Olá, sejam bem-vindos! Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Zuma e faço parte da equipe do Mundo Tupperware. Hoje eu vim falar para vocês sobre a linha Venti Smart e sobre a tecnologia que essas peças possuem. A Tupperware trouxe no vitrine 10 esse modelo da Venti Smart que é vertical, que é ideal para alimentos compridos, como por exemplo, nabo, cenoura, pepino, para você colocar folhas como salsa, coentro. E o legal, gente, é que essa peça cabe até na porta da geladeira, então você consegue aproveitar os espaços. A linha Venti Smart foi desenvolvida para você armazenar verduras e legumes nela. Elas possuem uma tecnologia que controla a umidade de ar e isso faz com que os alimentos durem por muito mais tempo. Porque alguns alimentos precisam de mais ar e outros de menos. Então ela possui essa válvula que controla a umidade de ar que vai entrar na sua Tupperware. Ela tem três níveis de abertura e eu vou explicar para vocês aqui como que funciona. O primeiro círculo é para uma circulação média de ar. O segundo bloqueia totalmente a entrada de ar. E o círculo aberto é para uma circulação maior de ar. Então você vê aqui na frente o alimento que você vai armazenar e seleciona o círculo de acordo com o alimento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você vai armazenar salsinha, você coloca no círculo meio aberto. E se você vai armazenar cenoura, por exemplo, você coloca no círculo que é totalmente fechado. Se você for armazenar milho, por exemplo, você coloca no círculo todo aberto. Então aqui tem os legumes, os vegetais, para exemplificar e você armazenar de acordo com o que está aqui nessa foto. E isso vai fazer com que os seus alimentos durem por muito mais tempo. Real, gente. Funciona mesmo. Dura muito mais tempo se você armazenar na Vente Smart. Vocês estão gostando das dicas? Então já deixa o seu like nesse vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades da Tapaware. E já compartilha esse vídeo também com um amigo para ele saber de todas as informações desse produto. Eu vou falar para vocês de alguns testes que já foram feitos. Por exemplo, a salsinha, se você armazenar na Vente Smart, ela dura mais de uma semana. A cenoura, por exemplo, dura até 28 dias na Vente Smart em perfeito estado. O brócolis, por exemplo, dura aproximadamente 20 dias. E lembrando que é importante que você lave os vegetais, as folhas, seque e depois guarde aqui na Vente Smart, tá bom? Ah, e tem uma outra proteção extra também que eu vou mostrar aqui nessa peça, que é essa gradinha. Essa gradinha separa o alimento do líquido. Se por um acaso ficar um pouquinho de água ainda no alimento, ele vai escorrer, ficar aqui na parte de baixo e não vai ficar em contato com o alimento. Então essa peça, que é esse modelo vertical, vem também com essa gradinha. E outra coisa que eu acho sensacional nesse produto, gente, é que ele é transparente. Eu amo coisas assim que são transparentes, porque você consegue enxergar com facilidade na hora de pegar na geladeira. Então eu acho que com isso você ganha tempo, você não precisa ficar abrindo todas as Tupperware para ver o que tem dentro. Então ela tem a base aqui transparente. E escreve aqui nos comentários se vocês gostaram da linha Vente Smart, se vocês gostaram desse vídeo, de saber de todas essas informações. E eu vou deixar o link desses produtos aqui na descrição do vídeo, tá bom? No Vitrine 10, esse aqui é o lançamento, que é esse modelo vertical. E nós temos também disponível esse outro modelo aqui, para você guardar aí quantidades menores. Ele também é perfeito. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo aí até o final. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!